Opa aí rapaz, Jaqueira e Jaqueirinha Pera aí, tá filmando já rapaz Aqui é a vida real Jaqueira e Jaqueirinha Mandando ver, meu irmão Só tu aço, Jaqueirinha Aê rapaz, joada da porra Tá todo mundo mascarado, olha só aí Nossa! Tá todo mundo mascarado Eu continuo pensando que o asbestos era seguro. Então, perdemos meu pai, perdemos minha mãe e dois meus irmãos. Nós pensamos que é terrível que as mesmas lias que nos nossos irmãos, na Europa, mas especialmente na Inglaterra, na União, 50-odd anos atrás, estão sendo usados em países como o Brasil. Não há nenhum uso seguro de asbestos. Não há nenhum uso seguro de asbestos. Tem que ser banhado. Durante décadas, a pacata cidade de Casale e Monferrato abrigou uma das maiores fábricas da Eternite na Europa. A indústria produzia telhas com amianto, uma fibra mineral que seria perfeita para a construção civil se não fosse por um detalhe inconveniente. Ela é cancerígena. Há pelo menos um século, cientistas sabem que o amianto é capaz de causar doenças pulmonares devastadoras. O pó do amianto matou mais de 3 mil pessoas apenas em Casale e Monferrato. A tragédia fez nascer um movimento internacional que já levou ao banimento do amianto em 66 países. Na Itália, familiares lutam para condenar na justiça o antigo dono da Eternite, o bilionário suíço Stefan Schimheim, pelas mortes em Casale e Monferrato. Enquanto isso, no Brasil, as indústrias de amianto continuam cobrindo telhados e ganhando muito dinheiro. coordinating com o alianca na justiça Tchau. Sinceramente, a Eternite era chamada pela maioria do pessoal de mãe Eternite. Por que eu falo isso? Porque lá dentro tinha uma liberdade colossal. Todo mundo conhecia todo mundo. E lá trabalhava pai, filho, irmão, neto, avô. Na realidade, na grande realidade, um cuidava do outro, entendeu? Tinha um clube, depois montaram o clube, tinha esse clube que todo mundo ia lá, participava, brincava. Tinha quadra de futebol, tinha um salão de festa que a Toma usava, né? Tinha campo de bote. A Toma gostava, se reunia bastante. O presidente ia lá no clube pra comer o peixe junto com nós, tudo. A gente participava junto. Saía, bebia junto com o presidente. Aquele era um antro de pó. Era puro pó aquilo. O dia inteiro o pó, puro pó. Eu lembro a gente pegava o lenço, enfiava no nariz, e assim, saía branco de pó. Saía branco de pó. Aquele tempo eu tinha o bigode grande. Eu falava, isso aqui é o filtro pra não entrar pó no nariz. Para no bigode, eu falava tudo. A máscara de Eternite chegou em 77. Antes de 77, não tinha máscara. Por isso, tinha uma máscara bem pequenininha assim, mas aquilo ninguém nem usava, não tinha muita pressão pra usar, ela era muito ruim. Então, aquilo, o pó entrava na máscara, se você apunhar ela, você acaba avinalando o próprio pó que a máscara pegava. Eles davam aquele pó que saía das máquinas, né? Os caras levavam pra casa, cimentavam o quintal. Depois, as mulheres variam. Aquele pó saía, elas viravam. Uma vez, quando a máquina lá cumpriu um filtro novo, quando dizia dele rasgar, que ele era novo ainda, a turma brigava pra querer um pedaço que todo mundo queria. Eles davam, você levava pra casa. Eu cheguei a trazer minha fé. Minha esposa chegou, não morava em outra casa lá em cima, fez passadeira assim, pra nós andar em cima na casa. Eu vou te falar um troço pitoresco aqui, que você vai, talvez você vai dar até risada. Há muitos anos atrás, no tubo, tinha um funcionário que trabalhava, chamava ele de fazendeiro. Ele usava rapé, não sei se sabe o que é rapé. Sabe o que é rapé? É um pózinho que o cara põe na isso pra espirrar. Quando ele não tinha rapé, ele moía esse amianto azul, punha naquela caixinha de rapé, punha no nariz e chupava pra dentro pra espirrar. Aí tá provado que não existia, não sabia nada. Ninguém sabia nada. A Eternite fechou as portas da fábrica de Osasco em 1993. Naquela época, as primeiras leis de banimento do amianto na Europa começavam a sair do papel, o que levou diversas multinacionais a abandonarem o mercado do amianto. No Brasil, o controle da marca Eternite foi assumido por um grupo de investidores nacionais que ainda hoje mantém fábricas em diversos estados do país. Enquanto isso, uma legião de doentes começava a aparecer. Eu acredito que seja isso. Ele queria alertar as pessoas. Ele foi um tipo de um alerta. E essa foto aqui não é pra esconder. Eu quero mostrar pro mundo o que um amianto é capaz. Cada vez que eu vejo, aquilo até me dói, né? Ele entrou na Eternite em 1964. Ele trabalhou só quatro anos lá, né? Ele recebia material. O material, vocês sabem, né? Era tudo muito pó. Então, ele recebia, ele ajudava a entregar tudo quanto era material assim. Então, era tudo ali. Era o serviço dele. A gente se encontrava, às vezes, ele tinha saído da Eternite. Ele era branquinho de pó. Lá, ele levava roupa mesmo. Não sei se tomava um banho lá ou não. Mas ele tava... O pó era muito, era muito forte, que não saía assim. Ficava impregnado. Um dia, ele foi até a padaria, que ele gostava de andar. E voltou, chegou no portão cansado. Ele falou, poxa vida, estranho, né? Cheguei aqui, não consegui nem ir, nem ir. Subiu a subidinha ali. Me deu um cansaço. Eu falei, vai no médico. Aí, ele foi. Ele foi no Dr. Vilton. Aí, fez o raio-x. Na hora que fez o raio-x, estava o pulmão todo tomado. Já não existia mais. Aquela fibra que tava no pulmão ficou lá. Quietinha por muito tempo, uns 40 anos. Na hora que veio, foi assim, que nem uma bomba. Muito rápido. É um câncer, assim, muito agressivo, muito violento. Não passam de um ano. O dele foi rapidinho, mas normalmente, né? Difícil passar de um ano. Esse é o raio-x. Tem até o papel. Onde consta... Ai, meu Deus, eu não sei nem olhar isso. Aqui, ó. O pulmão direito já não aparece. O esquerdo não aparece. Tá vendo que não aparece o pulmão esquerdo. Aparece só o direito. O esquerdo já... Tá todo... Mas isso quer dizer o quê? Desculpa... Esse daqui é o derrame pleural. Ele tava um derrame tão forte que ele encobriu todo. Quer dizer que já não tinha nem pulmão mais. Ele já tava... Todo afetado. Esse ambulatório, ele existe desde o final da década de 80. Então, ao longo desses anos todos, nós avaliamos mais de 100 trabalhadores expostos ao ameão, né? Entre doentes e não doentes. Como é uma doença que ela pode surgir anos depois, como é o caso do mesotelioma, pode surgir 40 anos depois da exposição. Nós acompanhamos todos esses pacientes. Como é que você tá se sentindo em relação a uma última consulta? Se você fosse dar uma nota, assim, de melhora ou de piora? Tá sentindo mais cansado? 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 Que já não consegue andar também. Ainda não foi. Pra nós aqui no Brasil ainda não foi. Estamos esperando esse dia chegar. Tá bom? É a volta. Tchau, tchau. Marca a porta lá. Eu estou aqui há mais de 10 anos. Eu perdi muitos pacientes. Pacientes graves já foram a óbito com pouca idade, em torno de 50 anos. Em termos de cura, nada pra proporcionar. Tratamentos, são tratamentos sintomáticos que a gente fala, né? Assim, eu posso fornecer oxigênio quando tá com muita dispneia, posso usar, às vezes responde ao uso de medicamentos broncodilatadores, mas efetivamente eu não ofereço nenhuma perspectiva de cura ou melhora daquele quadro pro paciente. Muito pelo contrário. É uma doença que vai progredindo ao longo do tempo. Respirar as microfibras do pó do amianto traz sérios riscos à saúde que podem se manifestar até décadas depois. Um dos principais é o mesotelioma. Um câncer incurável e bastante agressivo que mata poucos meses após os primeiros sintomas. Outra doença comum é a asbestose, conhecida como pulmão de pedra. Ela endurece o tecido pulmonar aos poucos, levando suas vítimas a uma lenta e angustiante morte por asfixia. Somente entre 2000 e 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 2.400 mortos por doenças causadas pelo amianto. Os dados também apontam uma tendência de crescimento dos casos. O pneumologista Hermano Castro é um dos pesquisadores que estuda o impacto do amianto na saúde da população brasileira. Ele acredita que muitas pessoas estão adoecendo sem sequer saber que seus problemas são causados pelo pó do amianto. A gente não consegue diagnosticar, a rede não consegue diagnosticar, por falha em vários pontos. Falha no diagnóstico, falha no acompanhamento, a indústria que deveria acompanhar esse trabalhador quando ele é demitido não acompanha. A lei, inclusive, a lei atual, a norma do trabalho, o trabalhador que é demitido e trabalhou com o amianto, ele tem que ser radiografado durante 30 anos na sua vida. Então, a indústria não cumpre, esse trabalhador sai ou se aposenta e ele vai morrer. Às vezes, o médico ou o profissional não faz o diagnóstico, ele vem a óbito sem o diagnóstico. Já temos 2.440 casos que a tendência é de crescimento e que, se a gente não banir, o nosso crescimento, a tendência é aumentar. Enquanto a gente não reduzir o uso do amianto no Brasil, nós vamos aumentando. Depois de 40 anos, do pico do uso, é que vai começar a diminuir os casos do mesotelioma. 22 de junho de 98, olha aqui, vem a dar uma força à nossa seleção. Vamos passar agradáveis momentos juntos, torcendo pela seleção brasileira, no próximo sábado, 27, do 06 de 98, às 16 horas. Na oportunidade, daremos continuidade a esse projeto, cujo objetivo é reforçar os laços de confiança entre nós, além de manter um canal de comunicação permanentemente aberto. aberto, sua participação é muito importante. Olha as cartas que a Eternite mandava para mim. Olha aí. Anos depois do fechamento da fábrica de Osasco, a Eternite começa a procurar seus antigos funcionários para convencê-los a fazer acordos extrajudiciais. O objetivo era claro, evitar que os trabalhadores acionassem a empresa na justiça por causa das doenças causadas pelo amianto. A negociação era tabelada pela própria Eternite. Era 5 mil para a pleira, 10 mil para quem estava com a bestose e 15 mil para quem estava já quase no fim. Aí o advogado de Eternite me chamou lá, como é que era o nome dele? Mas esqueci agora. Seu João, o senhor aceita 15 mil? Falei, Pedro, o senhor está brincando? Jorge era. Você está brincando, doutor Jorge. 15 mil para uma doença que não tem cura e um plano de saúde. Ele falou, eu falei, olha, se o senhor falar em 50 mil, no começo o real valia bem. Falei, a maioria pegava, até eu pegava. Ele falou, Eternite nunca vai dar 50 mil para ninguém. Teve muitos que aceitou, 5, 10, 15, porque sabe, há muitos falavam para mim, vale mais um passarinho na mão do que dois voando. E se amanhã, depois, nem isso, eles não dão. Então eu vou aproveitar agora e vou pegar. Os acordos propostos pela Eternite eram uma resposta à criação da Abrea, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, fundada em 1995. Com a ajuda de uma fiscal do Ministério do Trabalho, a Abrea encaminhava os antigos empregados da Eternite para exames médicos em hospitais públicos. A Eternite fechou em 93, nunca cumpriu a legislação que exigia que fizesse exames pós-demissionais até 30 anos depois da demissão. A gente passava informações, começou a mandá-los a fazer exames na Fundacentro, e aí os primeiros diagnósticos todos confirmaram que eles tinham problema de saúde. Os primeiros casos, se você mandasse 10, 9,5 vinham doentes, de tão grave. Surgiu a Abrea. Daí o que a Abrea fez? A Abrea abriu um escritório, junto com a Fernanda e com o Fernando, abriram o escritório e começaram a convocar o pessoal que trabalhava lá, a fazer exame. Quando esse montante, esse pessoal, passou aí dos 80 a 100 pessoas, a Eternite abriu um outro escritório aqui em Osasco. Aí ela voltou com esse escritório, voltou novamente e saiu. Churrasco no clube, palestra no clube, e cesta que vinham. Como a Abrea estava mandando fazer exame na Fundacentro e no Incor, aí a Eternite começou a chamar o pessoal para fazer exame pela Eternite. Vocês se lembram que a gente sempre disse aqui nas assembleias que aquele acordo da Eternite era um acordo muito perigoso de se fazer, aquele acordo individual que dava um plano de saúde ou cinco, dez, quinze mil reais. Alguém daqui fez o acordo? Eu creio que não. Não tem dinheiro, mas o plano de saúde. A Associação dos Expostos ao Amianto tenta cancelar na Justiça os acordos realizados entre a Eternite e seus ex-empregados. A empresa também erra em processos milionários, movidos por antigos funcionários e pelo Ministério Público, assim como outras indústrias que também fabricam telhas de fibra ou cimento. Mas a batalha por indenizações é só uma das frentes na guerra contra o amianto no Brasil. Já estamos de volta com a S&T no Ação. Oi, o Atenção tem contado duas armas de lei legislativa de Santa Catarina, em História Norte, um problema do projeto de lei que proíbe o uso do amianto aqui no Estado. O produto já é proibido em outras partes do Brasil. Ou então vamos conversar com o repórter Tony Blocos, que está ao vivo na Assembleia Legislativa na capital. Bom dia pra você, Tony. Como é que está a expectativa para a votação do projeto hoje? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Já aconteceu que o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já era para ter sido votado no dia 5 de agosto. O relator que estava propenso a vetá-lo, ele pediu vistas do processo, ou seja, ele pediu um tempo para analisar melhor a matéria. Então vamos conversar agora com o procurador do trabalho aqui de Santa Catarina, o Luciano Lima Leivas. Qual é a expectativa de que agora seja finalmente votado e passe na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia? Bom dia. Bom dia. Bem, a Comissão de Constituição e Justiça hoje tem um dilema que é saúde e segurança do trabalhador, dos consumidores, interesse econômico particular e secundário de um grupo econômico aqui do Estado. Então eu entendo que um dos projetos que vamos analisar nessa Comissão é de extrema importância para o Estado de Santa Catarina. Aqui estou para fazer um bom debate e tenho certeza que os senhores vão acatar esse posicionamento que foi bem do uso de amianto no nosso Estado e que vamos debater daqui a pouco. Abra a discussão da matéria. Deputado Jair Solimba, convidado desta Comissão, com a palavra a V. Exª. É importante ressaltar que há alternativas ao processo de utilização da fibra de amianto para se manter em perigo neste país. É importante ressaltar que não é a quantidade da matéria-crima que produz a doença. É o contato de uma única fibra pode desencadear isso. Votação para ser igual ao deputado José de Ascari, ao projeto 30179.5, barra 2008. Os senhores deputados concordam que amaneçam como 5 anos aprovado. Desde 2001, sete Estados brasileiros já aprovaram leis que proíbem a fabricação e a venda de produtos feitos com amianto. Além da Eternite, outras indústrias de telha tentam evitar que o amianto seja banido no Brasil inteiro. O amianto é uma substância perigosa, que tem propriedades carcinogênicas. Duas coisas que não são exclusividade do amianto. Centenas de substâncias utilizadas largamente na indústria também têm a mesma periculosidade e são objeto de regulamentações que visam disciplinar a sua utilização. Aqueles trabalhadores que estavam de uniforme verde e que são retratados como sendo pelegos, na verdade, são trabalhadores que sabem muito bem o que estão defendendo e por que estão defendendo. Ao passo que os outros trabalhadores, a maioria deles não sabe nem se amianto é verde, branco ou amarelo, se é mineral, vegetal ou sintético, não sabem quais são as formas de prevenção, não sabem quais são os resultados. Então nós temos a consciência tranquila que nós estamos fazendo a coisa, tomando todos os cuidados previstos na legislação. O lobby da indústria do amianto é comandado pelo Instituto Brasileiro do Crisotila, o IBC. A principal missão da entidade é convencer a opinião pública de que o tipo de amianto usado no Brasil, chamado de Crisotila, não é tão mal assim. Olá, você já deve ter lido ou pelo menos ouvido falar da discussão sobre o uso do amianto no Brasil. Algumas pessoas são contra, outras são a favor e todo mundo defende seus pontos de vista apaixonadamente. Ainda não entendi por que algumas pessoas dizem que o amianto é um risco para a saúde. Ver que existem dois tipos de minerais chamados de amianto, Crisotila e o anfibóleo. O amianto anfibóleo, também conhecido como amianto azul ou marrom, possui fibras duras, retas e pontiarrudas, além de possuir altas concentrações de ferro em sua composição. Esse detalhe é o que o torna potencialmente cancerígena. Já o amianto Crisotila possui fibras curvas e sedosas, não tem conta que sua composição tem altas concentrações de magnésio, o que reduz significativamente seu potencial cancerígeno. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o amianto, procure entrar também nessa discussão. Informe-se, pesquise. Você vai descobrir que o amianto Crisotila é um amianto legal. O amianto Crisotila, que abastece as indústrias brasileiras, vem da segunda maior jazida do mundo, localizada em Minasul, no norte de Goiás. Ela pertence à Sama, uma mineradora do grupo Eternite, que também exporta para países da Ásia, da África e da América Latina. Em Minasul, uma cidade de 30 mil habitantes, a vida gira em torno do amianto. Trabalhar na Sama hoje é um orgulho para todo morador de Minasul. Todos aqui querem que o filho trabalhe na empresa Sama, porque é uma empresa boa, porque é uma empresa que tem bons benefícios, porque é uma empresa que respeita, porque é uma empresa... Entendeu? É isso. Eu não estou aqui defendendo a empresa, eu estou aqui defendendo uma realidade. É isso. Hoje, nós moramos praticamente dentro da vida, dentro da mina, 300 metros, 500 metros. O médico da empresa mora lá dentro. Você acha que se ele tivesse alguma dúvida, ele ia botar os filhos dele de dois, três, quatro anos lá dentro, mora lá dentro? O juiz da cidade mora lá dentro. Promotor mora lá dentro. Prefeito mora lá dentro. Delegado mora lá dentro. São pessoas formadas, são pessoas que têm opinião própria, que têm que dar opinião. A população quer uma casa ali, porque ali é mais tranquilo, está perto da escola, tem uma certa segurança. Você acha, você acha, que se alguém duvidasse dessa segurança, que iria estar morando lá dentro? A missão da empresa, que é extrair o beneficial crisotina, nós temos... Para ganhar a simpatia da opinião pública, a Sama promove visitas guiadas dentro da empresa. Os convidados percorrem um roteiro pré-determinado e conhecem até um projeto do grupo Eternite para preservar as tartarugas da região. No passado, faltava controle. Algumas pessoas adoeceram naquele período em que não havia controle. Agora, você trabalha buscando melhorias. Nós temos absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias para evitar qualquer problema ao trabalhador. A principal linha de defesa do amianto crisotila é a tese do uso controlado. Distribuindo máscaras, lavando uniformes e impedindo o acúmulo de poeira na mina, a Sama sustenta que é possível reduzir a exposição dos trabalhadores a uma quantidade muito pequena de fibras, o suficiente para não colocar em risco a saúde humana. Segundo a empresa, os mesmos cuidados também são adotados nas fábricas de telhas que compram o amianto da Sama. A avaliação que nós temos de nossos clientes é de que o ambiente de trabalho é ótimo. Mas eu acredito na capacidade das fábricas de manter os mesmos procedimentos que a gente adota aqui. A Sama sustenta 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 Isso aqui é fibra de amianto que está no ambiente, que pode levantar, ficar em suspensão no ar, ser respirada e contaminar uma doença que, daqui a 30 anos, a pessoa vai ter o diagnóstico. Como é que se pode estabelecer um controle de poeira nesse ambiente? De olhar, não precisa ser especialista. O que causa uma estranheza muito grande é as avaliações ambientais apontarem todos esses pontos de geração de poeira, mas na hora de contar a fibra, dá 0,000 uma fibra por centímetro-cubo de água. Realmente causa perplexidade. A gente vê poeira, material particulado, poeira, resíduos industriais por todo lado. E as contagens de fibra dão valores incompatíveis com o que a gente vê. Isso daqui, a senhora te convê que a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Até porque a gente estava lá. Isso foi vocês que fizeram? A gente estava lá. A gente registrou essas imagens. de sacaria rasgadas. A questão, Tiro, é que a gente tem sacaria rasgada em um pleno pátio, que também é uma irregularidade. Isso teria que ter sido vedada em algum momento. A gente vê as fibras completamente expostas aqui. Então, a pergunta é, como garantir que todos os elos da cadeia produtiva do amianto respeitem esse limite? Fiscalização. Consciência do trabalhador e responsabilidade do patrão. E que as pessoas responsáveis por fiscalizar isso, que faça seu papel educativo. Não seja só punitivo. Nós estamos vendo hoje o Ministério do Trabalho, ele não está educando, ele está punindo. Ele denuncia, ele julga e ele pune. Entendeu? Então, que nos ensine como fazer. Se nós não estamos fazendo certo, que nos ensine, mas não nos mate. Que nos eduque, mas que não nos elimine. Entendeu? Se não está bom, vamos melhorar. Podemos melhorar? Podemos sim. Eu não acredito que uma fábrica de cliente nosso esteja numa condição dessa em situação recente. Isso pode ser uma situação pontual. Nós temos que lembrar o seguinte, que para que você esteja propenso a alguma alteração de saúde em relação à exposição amianto, é necessário que você esteja exposto há muitos anos e em altas concentrações. Não é o que diz a Organização Mundial da Saúde. A entidade garante que não existe limite seguro para exposição a qualquer tipo de amianto. E que a forma mais eficiente de acabar com as doenças é banir o uso do crisotílio. Ainda que se pudesse dizer que as medidas de segurança implementadas na mina e na transformação fossem eficazes, o que não é a realidade, né? Nenhuma dessas medidas é aplicada na distribuição e na construção civil. No transporte também não se verificam essas medidas de segurança do trabalho preconizadas como uso controlado do amianto. Controlação de asbestos é como desenvolvimento sustentável. Controlação de asbestos é como desenvolvimento sustentável. Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém realmente está fazendo isso. E a forma de usar de asbestos é só um termo para o negócio que é usual. É tudo isso. Eles podem dizer, ok, nós temos asbestos controlados em nossas fábricas. Nós temos asbestos controlados. Mas quando eles vendem as asbestos produtos para uso em construção, e as pessoas estão tomando as power saws e cortando as asbestos e tudo isso, não há controle sobre isso. E não há maneira que eles poderiam controlar isso, mesmo se querem. Apenas, como são asbestos, o que é importante? Você sabe do que é esse material que vocês estão trabalhando? Sabe do que é essa telha? Amianto. Amianto, né? Amianto. Mas vocês já ouviram falar que essa telha aqui, esse amianto, ele é um pó. Que ele é cancerismo, já te falaram disso? É. Nós, sabendo. A gente trabalha muito bem. Tem que falar que é perigoso, né? Assim, a gente não... né? Como que vocês conhecem, dos lugares que vocês trabalham, o pessoal usa máscara pra trabalhar com esse tipo de telha? Não, a maioria não, né? A maioria não. A maioria não, né? Só que tem que usar, né? Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. não tá aqui não mas tem lá no processo tem lá no o pessoal na época eles bateram um xerox de todos os documentos e aqui é quando eles caçavam aquele vindo da caça e aqui é um cão do mato que eles pegaram essa é uma história com final infeliz e meu esposo nós tínhamos uma vidraçaria um tubarão trabalhamos já bastante nós trabalhamos bastante anos com vidros né ele mesmo tinha esse contato direto com as obras assim em si né construções assim ele trabalhava no serviço fora de colocação e eu dentro da vidraçaria anotando pedidos né ficava responsável pelo serviço interno da loja o trabalho dele era um trabalho assim que qualquer como qualquer trabalho tem riscos né mas a minha preocupação em si às vezes era uma escada estar no alto de uma escada como já aconteceu antes de uma escada escorregar e cair ter um machucado que poderia acontecer uma coisa bem bem pior assim ele começou a sentir umas dores nas costas e eu comecei a observar que aquelas dores estavam muito frequentes e eu falei para ele olha vão consultar um médico já levou um certo tempo assim tá achava que não era nada que ia passar foi se auto medicando por casa tomando do flex tomando tomando medicação por conta própria e ele achava que era uma dor muscular na verdade quando ele consultou o médico na hora que ele consultou o médico médico na mesma hora já internou ele mandou ele direto para o hospital porque ele tinha tido um derrame pleural depois que ele que a gente teve a confirmação do médico que ele que era um tumor um maligno que era um nó do maligno né é começou todo o tratamento e foram um bom tempo assim ele se tratando nesse meio desse tratamento eles fizeram pesquisa estavam investigando né qual o tipo de 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 câncer que era porque dependendo do tipo de câncer tem o tratamento e foi constatado que ele era um mesotelioma e que ele era um ele era não tinha cura né ele era um paliativo o amianto é o amianto eu fiquei surpresa eu fui descobrir o perigo do amianto através da da doença do meu esposo na verdade ele ficou doente né ele teve esse problema e eu nem soube assim que realmente era do amianto junto aos quebra-cabeças realmente ele teve contato ele não foi a pessoa que ele trabalhou dentro de uma fábrica mas ele trabalhava em lugares que tinha muito o uso da telha amianto ele mesmo construiu é um galpão grande assim sempre foi mexeu muito com esse tipo de telha ele que fez sozinho foi tudo ele fez isso aqui ele cortou ele serrou ele montou a parte de madeira a parte de das telhas parede parede serviço braçal mesmo me fizeram uma pergunta assim pra mim ontem assim o que que o amianto causou na tua na sua família eu falei assim ele arrancou né parte da minha família assim não eu falei essa coroa eu falei que professora perigo eu falei isso aqui da minha família e eu ganesse eu falei isso aqui não euたい eu Sr. Presidente, Srs. Parlamentares... Há 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado, e a empresa Sama, estabelecida em Minasul, hoje é referência de qualidade, de controle e segurança na extração, na industrialização desse produto. Por isso, os trabalhadores, eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque uma coisa é a defesa... Sr. Presidente, Srs. Senadores, denunciei aqui desta tribuna as pressões de multinacionais europeias para banir o amianto crisotila produzido em Goiás. Os dados daqui contra a extração do amianto crisotila. É porque lá, o amianto de lá de fibra curta é cancerígeno. O nosso aqui não é. E não sou eu quem afirma isso. É a Unicamp, através de cientistas. Olha, isso é uma revelação extraordinária. Extraordinária porque foi um empreendimento encrustado no interior do país que veio gerar muitas riquezas, muitos empregos. Um desse ambiente, Crisoli, está um ambiente que pode ser usado a bem da população, especialmente do povo mais carente. A maior parte dos telhados, das casas-povos, das favelas, são feitas com telhas de cimento amianto. Então, no novo século, esta é a imaginação. Compras nacionales, não multinacionais. E em cada dessas empresas, em cada dos países, as empresas, as empresas, se juntam uma associação de indústria. E, individuamente ou coletivamente, desenvolveram relacionamentos corruptos com o governo. Com o governo, com os políticos, com a mídia. Com as universidades e as escolas médicas, outras sociedades profissionais. Eles infiltram esses tipos de grupos com o seu dinheiro. E eles contratam alguns professores para começar a falar sobre o uso controlado do asbestos, como se isso fosse uma realidade. Para defender o uso controlado no Brasil, a indústria do amianto se baseia em estudos coordenados pelo Dr. Erickson Bagatim, médico e professor da Unicamp. Desde a década de 90, Bagatim realiza exames em diversas pessoas que trabalharam na Sama a partir de 1940. Ele afirma que a mineração do amianto se tornou mais segura após a década de 80. Então, isto é um estudo que nós reputamos como de muito poder estatístico. E o que nós observamos? Nessa exposição apenas ao crisotila, nesse nível de exposição, que variou nesse período de duas fibras por centímetro cúbico de ar, a 0,1 fibra, não foram observadas doenças do pulmão e apenas dois casos de placas pleurais foram identificados nesta casuística. A conclusão final é esta, que a exposição apenas ao crisotila em baixas concentrações resultou nessa expressiva redução de casos depois da exposição controlada. Os estudos realizados pelo professor Erickson Bagatim e por médicos de outras duas universidades de São Paulo chegaram a ser questionados nos conselhos de ética das instituições. Isso porque, além de contar com recursos públicos, as pesquisas também receberam financiamento da indústria do amianto. Apesar de todas essas relações com a Sama, numa palestra feita em setembro de 99, na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados sobre o uso do amianto, o Dr. Erickson omitiu que sua pesquisa também recebia dinheiro da mineradora. É um projeto temático, financiado integralmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A universidade não se sente na obrigação de informar a FAPESP sobre esses convênios. A FAPESP não ficou sabendo desse convênio, entendeu? Porque, e eu, eu me coloco assim, se a universidade não tem que dar satisfação, satisfação é muito forte, mas se não tem a obrigação de comunicar, eu muito menos. A questão do financiamento, a minha opinião pessoal, pessoal, se é o responsável pelo grande atraso da investigação científica no país. O que que tem o dinheiro privado de diferente do público? Só uma pergunta. O senhor é membro do Instituto Brasileiro? Não, não sou meu. Eu sou professor da universidade. Da Unicamp. Da Unicamp. A relação entre o Dr. Erickson Bagatim e a indústria do amianto vem de longa data. Na década de 90, o médico prestava serviços não só para a Eternite, mas também para a Brasilite, empresa que hoje já não fabrica mais telhas com amianto. Bagatim produzia laudos sobre a saúde dos ex-funcionários das duas companhias. Foram exatamente esses laudos que subsidiaram os acordos extrajudiciais firmados com os trabalhadores doentes. Seu Severino, portador de asbestose, assinou um termo de 5 mil reais, mas diz que foi enganado e entrou na justiça contra o acordo. Eu não sabia nem o que era a bestose. Eu estava doente e não sabia da gravidade do problema. Ao mesmo tempo em que financia estudos que defendem o uso controlado do crisotila, a indústria do amianto tenta constranger pesquisadores que publicam dados inconvenientes para o setor. Na verdade, ainda permanece, excelência, a dúvida, porque a indústria financia esse tipo de pesquisa e entra com medidas judiciais para impedir aquele outro tipo de pesquisa que era justamente nos trabalhadores. É o caso de Hermano de Castro. O médico chegou a ser interpelado pelo Instituto Brasileiro do Crisotila para prestar esclarecimento sobre as suas pesquisas, que identificaram mais de 3.700 mortes causadas por mesotelioma em três décadas. É uma intimidação pela intimidação, porque a base de formulação dessa interpelação é horrível. É assim, sem carece de fundamentos, né? Então, a primeira, de onde que eu tirei os casos? Como é que eu sei que é mesotelioma? Eu estou trabalhando no Estado brasileiro, onde tem um sistema de informação qualificado, que é o DataSus, do Ministério da Saúde. Todo mundo que morre tem um atestado de óbito. No atestado de óbito vem a doença. A segunda, mais esdrúxula ainda, é que eu tenho que provar. Isso é muito interessante. Que os casos de mesotelioma que eu estou dizendo foram causados pelo amianto. Mesotelioma é causado pelo amianto. Não há nenhuma outra... Você vai ver na literatura atribuições a algumas fibras que são da família, ou a vírus, mas isso pode ser de um relato em um milhão. Ela não se justifica dizer que tem outra relação. Então, é bobagem essa interpelação. Ela não tem outro sentido a não ser intimidar. Então, vamos lá. Foi muito desoperado. Não foi só não. Foi muito. Estavam lá na fedeira, na usina. E eu tomava aquele pó, que ali dava muita poeira, né? Trabalhava ali, não tinha negócio de máscara para usar. Trabalhava assim, tudo à toa, né? Até 1967, o amianto utilizado pelas indústrias brasileiras era extraído de uma mina localizada em Bom Jesus da Serra, no sertão da Bahia. Durante as três décadas em que a extração do crisotila funcionava a pleno vapor, a nuvem de poeira gerada pela mineração era tão intensa que o cemitério da cidade chegou a ser batizado com um apelido sugestivo. Branca de Neve. Passado meio século desde a desativação da jazida, ainda não se conhece o número exato de pessoas com doenças causadas pelo amianto no sertão da Bahia. Mas, assim como a Eternite fez com os operários da fábrica de Osasco, a Sama também firmou acordos extrajudiciais com os antigos empregados da mina, para evitar processos. Ela cuida bem. Porque se ela não cuidasse, eu também não ia dizer que ela cuidava. Põe o exame, vai buscar a gente aqui e levar, trazer, e remédio, tudo, enfim, é muito bem. É que a gente doeceu lá, né? É, tem que cuidar mesmo. Os acordos realizados entre a mineradora Sama e seus ex-funcionários, foram baseados em exames feitos pelo doutor Erikson Bagatim. Durante anos, os laudos ficaram guardados a sete chaves nos arquivos da Unicamp. Para abrir essa verdadeira caixa preta e dimensionar o impacto do amianto sobre a população de Bom Jesus da Serra, um juiz federal foi obrigado a tomar uma medida extrema. Eu proferi uma decisão determinando o estado da Bahia que formasse uma junta médica, cadastrasse as pessoas potencialmente infectadas e a submetesse a uma bateria de exames para que, no momento seguinte, o meu perito médico, de posse desses dados, pudesse avaliar a dimensão do suposto prejuízo ou do suposto dano à saúde e o suposto dano ambiental. Nós encontramos resistências como, por exemplo, a Unicamp. Ela tinha feito uma investigação com um pneumologista, contratada por uma das empresas supostamente acusadas, só que ela não queria ceder esses exames nem para o juiz da causa. Então, isso gerou, por exemplo, uma dificuldade porque nós alcançamos um estágio processual em que eu fui obrigado a ameaçar invadir a Unicamp, para que ela me liberasse esses exames. E que foi o que aconteceu, os exames estão aqui hoje. A concorrência tem esse discurso de que o amianto faz mal, de que o amianto mata, que ele é prejudicial à saúde, e tenta manipular a opinião pública em relação a isso. Uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando verdade, e é isso que estão fazendo em relação ao amianto. Mas que mentira? De que o amianto é totalmente prejudicial, que não há nível de exposição segura. Muitas opiniões estão baseadas em ouvir dizer. Por medo de perder as rédeas do bilionário mercado brasileiro de telhas, a indústria do amianto tenta emplacar uma teoria da conspiração. Concorrentes que usam fibras alternativas estariam patrocinando uma campanha contra o uso do crisotila. A principal beneficiada seria a Brasilite, marca da multinacional francesa Saint-Gobain, que hoje defende o banimento do amianto e fabrica telhas com derivados de petróleo. O curioso é que, até 2003, Brasilite e Eternite eram sócias no negócio do amianto. E assim como a antiga parceira e atual inimiga, a Brasilite também tenta economizar no pagamento de indenizações a ex-trabalhadores doentes. Nós temos interesses de várias organizações, né? Isso inclui a concorrência que produz fibra, que está interessado no mercado. Nós temos advogados, nós temos seguradoras, nós temos vários segmentos que têm interesse na desaminatização, nos processos trabalhistas, nos processos contra as pessoas, a favor das pessoas que supostamente estão doentes em função do amianto. Mas há ativistas, há o Ministério Público, há sindicatos, há uma série de organizações da sociedade civil também que lutam para o amianto. Com certeza. Agora, nós não temos como comprovar, argumentar de forma evidente a posição desses ativistas, desses sindicatos, desse pessoal que está apoiando o banimento do amianto. A verdade é que o amianto crisotila produzido no país é extraído de uma única mina, que pertence a uma única empresa, que exporta para dezenas de países. Um monopólio bilionário que há décadas dita as regras na construção civil brasileira. Por outro lado, o movimento mundial que já conquistou o banimento de todos os tipos de amianto em mais de 60 países, vai muito além de uma mera guerra comercial. O fato é que é um movimento em prol da saúde, da segurança do trabalhador, dos consumidores. Veja que essas telhas que estão aí no comércio, elas têm uma rotulagem que fala o seguinte, ao cortar ou serrar, não respire a poeira gerada, pois pode causar graves danos à saúde. Você imagina um trabalhador aí da construção civil, que muitas vezes nem é alfabetizado, pega um produto desse para colocar no telhado, ele fura, se expõe. Todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer olha, aqui eu estou completamente segura, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adecer. Não existe isso. O discurso do patronato é, nós não sabíamos que fazia mal até 1980, é o contexto. Depois, eles dizem, a literatura médica está cheia de exemplos. Depois de 1980, ninguém ficou doente. Primeiro, as doenças do aumento têm uma latência há 30, 40, 50 anos. Então, quem se expôs em 1980, agora começa a apresentar já alguns problemas. Mas, pelo mesotelioma, nós vamos ter de superar 2020, 2025. A nossa curva de mesotelioma está crescendo. Isso é notório. Então, dizer que ninguém vai adoecer, isso não é epidemiologia, isso é futurologia. Ainda mais no país que usa como usa o amianto. E aí, e aí, e aí, e aí, é, mandando ver, vai embora. Ae, rapaz! Ae, rapaz! Unions have done a great job in trying to do something about the asbestos problem in Brazil. But asbestos has never been banned in a country that was actively mining asbestos. That's never happened yet. It was only after the mines got closed in South Africa and in some other places that the asbestos bans were, and in Italy, for example. I mean, the industry has a lot of power, and they spend a lot of money on advertising and all these corrupt things that I talked about with the relationships of the other institutions of power in the society. And I think it's encouraging. Most of the people in Brazil now live in states where asbestos is banned. Muito dinheiro se ganhou em cima de vida de pessoas, e isso, de uma certa forma, foi legitimado pelo Estado brasileiro. Quer por uma legislação federal que autoriza o uso dessa substância, quer por diversas ações, reclamações, trabalhistas, que deixaram, por algum motivo técnico ou não, de compensar essa vida que se perdeu em prol da utilização de uma substância reconhecidamente cancerígena. Aplausos 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 Amém. E' stato assolto, è dato tutto in prescrizione, non ha commesso niente, niente, innocente. I colpevoli sono quelli che sono morti. I 3.000 morti di Casale e Monferrato sono i colpevoli. Per aver vissuto nella città sbagliata, nel momento sbagliato, sono colpevoli. Avete capito? Questa è la giustizia italiana. Siamo la giustizia italiana. A CIDADE NO BRASIL Música Mas a empresa optou por não participar mesmo e a gente teve que esperar esse ok final para poder te falar, por isso até que demorou um pouquinho mais. Entendi. Bom, então a posição final é essa mesmo, né? A internet não vai se pronunciar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL